Hoje, tive uma última conversa com a direção do União Brasil, para fazer um último apelo pela minha candidatura a governador do Distrito Federal. Quando me filiei no partido, em março deste ano, foi feito comigo vários compromissos, que falei no último vídeo aqui, foi feito comigo o compromisso de que eu teria liberdade para escolher o cargo que eu quisesse disputar, foi feito comigo o compromisso de que eu teria autonomia total na montagem da chapa que eu iria disputar, e também nas alianças que seriam feitas. Foi feito comigo também o compromisso de que eu teria autonomia total também na coordenação da campanha. Esses compromissos não foram cumpridos, não foram honrados. Hoje, me foi negada a legenda como candidato a governador do Distrito Federal. Foi me oferecido, hoje, e feito um convite para que eu fosse candidato a deputado federal. Eu não considero esse um cargo menor. É um cargo que pode ser exercido com toda dignidade para se prestar um serviço à população do Distrito Federal e a população do nosso país. Inclusive, já ocupei esse cargo. Mas recusei o convite. Não me sinto à vontade para ser candidato a deputado federal nesse momento. Na próxima segunda-feira, vou me desfiliar do União Brasil. Eu agradeço muito a cada um de vocês pela força, pelo apoio, pelo carinho. Vou guardar isso para o resto da minha vida, no meu coração. Muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado a todos.